Que linda! Olha! E esses dois nenê? E esses dois nenê assim? Olha que coisa linda! Gente! Olha Fred! Tomando banho! Que hoje é o dia especial! Vai fazer o que hoje? Tá tomando banho pra quê? Mãe, eu tomo banho sempre, mãe! Eu sou um menino de leito! Eu sou um menino muito limpo! Eu tomo banho todo dia! Todo dia não! Toda semana, mãe! Mas hoje, mamãe, eu vou namorar! Hoje eu vou namorar, mãe! Mãe, eu... Ai, tô me tremendo toda! Ela vai estar bunda! Esse cozinho tudo! A cara dele, gente! Tá adorando! Só que não! Ai, meu Deus! Tô todo mundo tremedo! Tô todo mundo tremedo! Tô todo mundo tremedo, mamãe! E só gostoso, sabe? Gostoso! Ei, mamãe! Que história! Tô todo mundo tremedo! Com sete nós! Isso mesmo! Minha mãe! Que linda! Olha! E esses dois nenê? E esses dois nenê assim? Olha! Que coisa linda! Ó, meu! Ó, Fredinho, meu! Fredinho, meu! Eu gostaria de experimentar! Se você quer... Música E aí Música Não, você está debaixo da perna de Jones. Não, você está debaixo da perna. Não, você está debaixo da perna de Jones. 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 Eu vou fazer cabelo agora, mãe. Eu vou fazer um cabelinho. Eu vou fazer um cabelinho. Não, você está debaixo da perna de Jones. Ja, você está debaixo da perna de Jones. Então, você está debaixo da perna de Jones. Ela fica se jogando mãe, ela só gosta assim, ela diz que é urso. Ou vou ter um monte de neném com ela, ou vou ter batalha de neném mãe, um monte de filhotinho meu, eu vou botar aí no mundo, eu vou mãe, eu já botei essa porra toda, foi, eu botei mãe, que eu sou retada mamãe, ou cortei essa orebinha hoje, é, eu tô bonito de novo, fiz barba cabelo bigode. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto